Bom galera, então é isso, espero que vocês gostem desse vídeo aí, 4k de capitão, tô postando esse vídeo aqui na quinta-feira, dia 11 de agosto, é isso aí, vou ficando por aqui, valeu, fui! Gustavo, faz tempo que você não relaxa, hein? Ah, é hora de jogar um realismo, tá? Ah, é hora! Matei todo mundo! Nossa! é muito forte e gravar